Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Ciro Gomes costuma dizer que não é candidato a ditador, mas solta declaração atrás de declaração que desmente a si próprio. O presidenciável do PDT já disse que receberia a turma de Sérgio Moro na bala se fosse decretada sua prisão. Já cogitou sequestrar Lula e levá-lo para uma embaixada a fim de impedir a prisão do chefão petista. Já xingou de filho da p*** o promotor de justiça que na verdade é uma promotora responsável pela investigação dele por injúria racial contra o vereador negro Fernando Holliday do DEM de São Paulo que Ciro chamou de capitãozinho do mato. Já falou que a promotora deve gastar o restinho das atribuições dela porque se ele for presidente, essa mamata vai acabar. Como se não bastasse, Ciro afirmou agora que Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. E ainda acrescentou Aspas, botar juiz para voltar para a caixinha dele. Botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele. E restaurar a autoridade do poder político. Fecho aspas. José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, condenou a declaração de Ciro. Aspas. Todos sabem, e o Ciro também, que não cabe ao presidente da República botar ninguém em caixinha. Simplesmente porque não existe essa possibilidade. Ministério Público e Judiciário já trabalham dentro da caixinha da Constituição. Fecho aspas. Para Cavalcante, fica claro que o candidato do PDT se incomoda com a independência do trabalho dessas instituições. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, que assumirá a presidência do STJ no final de agosto, também condenou as declarações de Ciro. Aspas. Qualquer pessoa que cumpra pena no Brasil é um preso do Estado e não do governo. Fecho aspas. Cavalcante e Noronha estão certos, claro. O nome disso que Ciro sugeriu fazer com o Judiciário e Ministério Público é ditadura do Executivo. Parece que a perda do apoio do Centrão para a campanha de Geraldo Alckmin subiu a cabeça do PDTista, que agora acena a militância de extrema esquerda. O pior é que, ao tentar se explicar, Ciro alegou que o termo caixinha foi uma figura de linguagem usada para explicar que eles não podem se meter em tudo. Ora, Ciro, na condenação e na prisão de corruptos e lavadores de dinheiro, eles têm mais. É que se meter sempre, mesmo que os criminosos, como Lula, sejam camaradas de qualquer candidatinho a ditador. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã.